Regras para atendimento no caso de exposição ao HIV estão mais simples. E mais, o Ministério da Saúde vai repassar mais de 143 milhões de reais para cirurgias que não são de emergência. Veja também mais emprego. 116 mil novas vagas foram criadas pelas micro e pequenas empresas entre janeiro e maio deste ano. E ainda nesta edição. O Brasil recebe o navio de pesquisas hidroceanográficas Vital de Oliveira. Embarcação vai ser usada para o estudo do ambiente marinho na região do Atlântico Sul. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. O Brasil recebeu hoje o navio de pesquisas hidroceanográficas Vital de Oliveira. Ele vai ser usado para o estudo do ambiente marinho na região do Atlântico Sul e para o desenvolvimento de tecnologias e inovação. A embarcação é uma das cinco melhores plataformas de pesquisa do mundo e custou 162 milhões de reais. O Vital de Oliveira é resultado de um acordo de cooperação entre o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, o Ministério da Defesa e as empresas Petrobras e Vale. Aqui no Distrito Federal, jovens negros estão tendo a oportunidade de fazer cursos profissionalizantes para ajudar a ingressar no mercado de trabalho. A iniciativa faz parte da Caravana da Juventude Negra, que vai percorrer todo o país. Para os jovens de hoje é assim. Tudo é motivo para uma selfie. Mas esses garotos e garotas não vieram aqui só para tirar foto. Eles querem aprender e conquistar espaço no mercado de trabalho. Esse curso eu estou fazendo para entrar no mercado de trabalho. Também para o mercado de trabalho, né? Mas também por conta dos currículos, porque eu faço faculdade e isso conta também para eu poder ganhar crédito. É melhor eu fazer um curso do Web Designs, também que cria sites, porque eu posso melhorar as condições também na minha família. Esse caminhão, montado em uma área movimentada de Samambaia, que fica no Distrito Federal, a 30 quilômetros do centro de Brasília, faz parte da Caravana da Juventude Negra. Um projeto que tem como objetivo promover a inserção dos jovens negros no mercado de trabalho por meio da qualificação profissional. Eles têm mais facilidade já, entendem já como funciona tudo. Então a gente dá um direcionamento para essa juventude, para eles estarem podendo realizar esses cursos. A Caravana é uma parceria entre os governos federal e do Distrito Federal e nasceu para atender os jovens negros, mas está aberta a toda a sociedade. A Caravana da Juventude Negra surgiu de uma ideia de levar o curso de formações para a juventude da periferia, né? E exatamente na área onde ela sofre mais vulnerabilidade. O projeto aproveita a vocação dos jovens de hoje, a chamada Geração Self, para dar aulas de tecnologia e informática. Os cursos acontecem de manhã, de tarde e de noite. Nós estamos agora com o edital do Sinapir aberto, né? Que é o Sistema Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. E nesse edital também é possível que o Estado ou o município que se interesse por esse tipo de atividade, faça sua inscrição, envie seu projeto e possa também desenvolver a Caravana da Juventude Negra, aí onde a juventude negra mais precisa. A Caravana está ligada ao Plano Juventude Viva do Governo Federal, que reúne ações de prevenção para reduzir as chances de jovens negros de se envolverem em situações degradantes por meio da criação de oportunidades de inclusão social e autonomia para os jovens entre 15 e 29 anos. O plano prioriza 142 municípios em todo o Brasil, que em 2010 apresentaram 70% dos homicídios contra jovens negros, incluindo todas as capitais do país. A Caravana oferece aulas de informática, rádio web, TV, produção de blogs, sites e páginas nas redes sociais. Jorifer Ebert está fazendo curso de TV e rádio e percebeu que tem vocação para a área. Ter uma câmera na mão e entender todas as funções, e mesmo que não se aplique a outros equipamentos, mas essa experiência de você já perder o medo e entender como é que funciona e trazer isso para a sua realidade, eu acho que é exatamente isso, aproxima mais. Para outras informações, basta acessar o site da Secretaria de Políticas de Promoção de Igualdade Racial em cpir.gov.br. Os desafios do acesso da população de menor renda a serviços públicos de qualidade foram tema de um seminário no Rio de Janeiro. O evento reuniu governo e organizações sem fins lucrativos, que acompanham diretamente as ações do Plano Brasil Sem Miséria. O acesso da população com menor renda no país a sete áreas de serviços públicos, educação, saúde, transporte, saneamento básico, segurança, habitação e assistência social, foi o tema do encontro. Uma pesquisa realizada com beneficiários do Minha Casa Minha Vida foi usada como base. Nós identificamos que o Minha Casa Minha Vida, que é um programa importante no aspecto de habitação, responde não somente pelo lado da habitação, mas todos os serviços que precisam cercar aonde as pessoas moram. A ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, fez um balanço das ações do Plano Brasil Sem Miséria, que busca melhorar a vida da população mais pobre, além do aumento da renda. Tereza Campelo também afirmou que um dos grandes desafios atuais é garantir a permanência dos direitos sociais para a população mais vulnerável. Nós temos que estar muito atentos para impedir que a população que melhorou muito de vida retroceda. Agora, você tem algumas mudanças que aconteceram, como é acesso à água para 1 milhão e 200 mil famílias, são 4 milhões e meio de famílias que passaram a ter água. Hoje no Brasil, por exemplo, a gente pode comemorar que tem 17 milhões de crianças na educação com uma frequência escolar maior do que a média nacional. Representantes de entidades sem fins lucrativos do setor da inclusão social também participaram da discussão. Entre eles, Giovanni. Ele trabalha para a organização Caatinga, que atua com agricultores do estado de Pernambuco em parceria com ações do Plano Brasil Sem Miséria. Junto com o Plano Brasil Sem Miséria, tem chegado as cisternas, uma cisterna menor, 16 mil litros, que é para a água para o consumo familiar, beber e cozinhar. E agora as tecnologias maiores, a cisterna maior, que a gente chama de água para produção. Outro assunto tratado foi o desafio do financiamento dos programas sociais. Pensar modelos que permitam também que a gente possa trabalhar parcerias com o setor público, iniciativa privada, garantindo os direitos, garantindo acesso aos serviços mais pobres, mas que permitam, com esse mix, ter financiamentos garantidos com recurso público, pelo BNDES, por outras instituições públicas de financiamento, para que a gente possa superar esses grandes gargalos que o Brasil ainda tem. A arrecadação do Simples Nacional cresceu 6,73% nos seis primeiros meses deste ano, em comparação com o ano passado. Isso significa que o brasileiro está apostando mais em abrir o seu próprio negócio. A informação é da Secretaria da Micro e Pequena Empresa e do SEBRAE. A criação de empregos no setor também teve saldo positivo. Entre janeiro e maio deste ano, foram criadas mais de 116 mil vagas. A taxa de desemprego em junho ficou em quase 7% e o rendimento médio real dos ocupados foi de R$ 2.149,10, valor 0,8%, maior do que em relação a maio. Os dados fazem parte da pesquisa mensal de emprego do IBGE, divulgada nesta quarta-feira. A pesquisa foi realizada em Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e também Porto Alegre. O Conselho Monetário Nacional aprovou hoje novas regras para o funcionamento das ouvidorias de instituições financeiras, como os bancos. Entre as medidas está a agravação do atendimento por telefone, que passa a ser obrigatória. Também é preciso divulgar as informações de acesso à ouvidoria na internet e dar uma resposta em até 10 dias úteis para o cliente. As instituições têm até 30 de junho de 2016 para se adequarem às mudanças. O Conselho Monetário também decidiu hoje alterar a taxa efetiva de juros do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, o FIES, de 3,4% para 6,5% ao ano. A taxa continua menor do que a de mercado e vai contribuir para a continuidade do programa. Uma medida publicada hoje vai tornar mais simples o protocolo para uso de medicamentos em situações de exposição de risco ao HIV nos serviços de saúde. A ideia é que as pessoas que tenham tido contato direto com o vírus da AIDS, como profissionais de saúde nos casos de acidentes de trabalho, tenham acesso a um único protocolo de prevenção e por um tempo menor. O protocolo de prevenção é indicado aos profissionais de saúde nos casos de acidentes de trabalho para vítimas de violência sexual e, desde 2012, também para os casos de sexo consentido com rompimento ou não uso do preservativo. A novidade agora é que, para todas essas situações, haverá a recomendação de um único protocolo para o uso dos antirretrovirais e a redução do tempo de acompanhamento dos pacientes de seis para três meses. O medicamento deve ser iniciado em até 72 horas após a exposição ao vírus HIV. O ideal é que o uso seja feito nas primeiras duas horas depois da situação de risco. No total, são 28 dias consecutivos de uso dos medicamentos antirretrovirais, segundo o novo protocolo. Além de facilitar o procedimento, a ideia é também ampliar o acesso da população ao tratamento. Mas, segundo o Ministério da Saúde, haverá critérios para o uso dos antirretrovirais. Ela vai ter que ir na unidade de saúde, avaliar o risco junto com o profissional de saúde. Não é qualquer pessoa que transasse em camisinha, mas uma pessoa que transasse em camisinha, com um desconhecido que ela não sabe se tem HIV, ou com uma pessoa que ela desconfia que tem HIV. Tem que ter um critério, não é? Assim, qualquer pessoa que transar vai lá e toma um remédio. É mais assim, ela vai se expor para um profissional de saúde, ela vai se colocar para um profissional de saúde que vai avaliar junto com ela o risco. Se os dois chegarem numa conclusão comum, ela começa a tomar um medicamento. Foram 22 mil medicamentos ofertados no ano passado. Mas, a infectologista lembra que a prevenção continua sendo o melhor remédio. Para os profissionais de saúde, a gente está sempre recomendando, nas situações de risco de contato com material biológico, usar luvas, alventais, os óculos de proteção. Então, eles já recebem treinamento nesse sentido. Agora, na questão da exposição sexual, a principal forma de prevenção é o preservativo. Então, não dá para abrir mão do preservativo, até porque temos as outras doenças sexualmente transmissíveis. Se frisgonorreia, o HPV, a gente continua tendo muitos casos e o coquetel de prevenção não vai funcionar contra essas outras doenças. Segundo o Ministério da Saúde, a maior parte dos municípios brasileiros tem locais apropriados para fazer o atendimento após a exposição ao vírus do HIV. Para saber aonde estão esses locais, é só acessar a página eletrônica das secretarias estaduais. Mais informações no site do Ministério da Saúde, em saúde.gov.br. Mais de 143 milhões de reais foram liberados para cirurgias eletivas, aquelas que podem ser marcadas como cirurgias de varizes e ortopédicas. Segundo o Ministério da Saúde, o investimento busca diminuir o tempo de espera no Sistema Único de Saúde. No início deste mês, outros 143 milhões de reais foram liberados para 10 estados. O número de cirurgias eletivas no Brasil cresceu 11,7% em dois anos, passando dos 2 milhões e 300 mil em 2014. Incentivar a produção e o consumo de alimentos da agricultura familiar. Esse é o objetivo principal de um acordo firmado entre o governo brasileiro e o movimento internacional Slow Food, conhecido por defender o consumo de alimentos produzidos de maneira sustentável. Verduras e hortaliças para todos os gostos, mas não basta ser colorido e apetitoso. Para a Sílvia, tem que ser sustentável. Ela sabe que neste restaurante, grande parte do cardápio é de alimentos orgânicos, que vem da agricultura familiar. A gente tem que saber o que está colocando no prato e respeitar, inclusive, e agradecer, né? Ter muita gratidão ao agricultor, a essa vontade de que a coisa seja o melhor possível, o mais natural possível. Para incentivar cada vez mais a produção e o consumo de alimentos da agricultura familiar, o governo firmou uma parceria com o movimento internacional Slow Food, criado há quase 30 anos e conhecido mundialmente por defender o consumo que agrade não só o paladar, mas traga benefícios para o meio ambiente e toda a cadeia produtiva. É o chamado alimento bom, limpo e justo. O que o Slow Food permite é que você questione. Você pode comer um franguinho de 45 dias criado com hormônio? Pode. Você pode comer um franguinho de uns 180 dias que cisca na terra? E é caipira? Pode. Agora você tem que saber o que você está comendo. Essa opção tem que ser tua. É isso que o Slow Food permite. Você lutar por um alimento bom, limpo e justo e saber diferenciar e ter essa escolha. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Patruzana Nias, recebeu o fundador do movimento, o italiano Marco Petrini. Para ele, estimular a valorização da biodiversidade brasileira é um dos pontos principais do acordo com o país. Valorizar esta biodiversidade, realizar a conexão com os produtores, defender os produtos que são amenazados para uma produção massiva, industrial, isso é o significado mais forte deste acordo. O ministro Patruzana Nias destacou que o desenvolvimento da agricultura familiar foi um dos fatores responsáveis por retirar o Brasil do mapa mundial da fome. Para ele, incentivar os produtores também passa por uma mudança de comportamento da sociedade. Nós estamos zerando a fome no Brasil e nós pretendemos agora, nesta parceria, manter esta conquista, consolidá-la e avançarmos na perspectiva de uma alimentação saudável. Uma alimentação que efetivamente promova a saúde e a vida das pessoas, das famílias e das comunidades. A parceria com o movimento internacional tem um prazo de dois anos. Entre as ações planejadas está o apoio no mapeamento dos produtos típicos dos territórios brasileiros. E hoje vamos acompanhar a última matéria da série de reportagens especiais sobre a agroecologia no interior do Rio Grande do Sul. Nós já acompanhamos a produção orgânica de frutas cítricas, a cooperativa dos agricultores familiares, a indústria de sucos e óleos essenciais e conhecemos também a usina de compostagem. Hoje vamos ver como toda essa tradição de sustentabilidade vem atraindo turistas para a região. Em Montenegro, cidade do interior do Rio Grande do Sul, uma propriedade de mais de 150 anos, recebe turistas e estudantes das áreas de turismo e agroecologia. É a casa da Atafona, onde era produzida farinha de mandioca. Martin Maurer, de 67 anos, também é citricultor agroecológico. A casa, construída por seus bisavós, foi reformada, mantendo o estilo, objetos e a história da família. O local atrai turistas do Brasil inteiro e de vários países, que podem conhecer os modos de vida e produção de antigamente, junto com o manejo agroecológico e sustentável de hoje em dia. Em cima do passado, a gente tem memória, tem experiências que podem ser usadas para ter um futuro melhor, porque o presente é muito curto. Outro ponto turístico da região, na cidade de Harmonia, é a cachaçaria Harmonie Snaps. Fabiane, o esposo, que trabalhava no ramo da mecânica, aproveitaram a tradição familiar na produção de cachaça e buscaram qualificação para abrir o próprio negócio. A gente pensou em produzir a cachaça, só que sempre pensando num produto de qualidade, de forma totalmente artesanal, que agregasse valor. No início, nós não tínhamos capital suficiente para abrir a cachaçaria. Aí foi que a gente foi atrás da Emater e conseguiu da Iadap e conseguiu o financiamento do Pronaf através do Banco do Brasil. Além da linha de crédito do Pronaf, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, a cachaçaria ganhou apoio do governo federal na participação de feiras nacionais. Em torno de 24 a 25 feiras, em torno de 80% delas é com subsídio do governo estadual e federal. Hoje, a capacidade produtiva da cachaçaria é de 20 mil litros por ano. São quatro variedades de cachaça e 16 sabores de licores. Os produtos são vendidos em 10 estados e já conquistaram vários prêmios. Matéria-prima orgânica e selecionada, modos de produção sustentáveis e artesanais, mas com padrão de qualidade internacional. Quem experimenta reconhece as características diferenciadas. Sem dúvida, excelente. A Cachaçaria Harmonich Naps também tem o selo da agricultura familiar criado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário para identificar a origem dos produtos. Atualmente, mais de 100 mil agricultores familiares individuais, cooperativas, associações e empresas possuem o selo. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto